Música Dando continuidade a série de Cafés da Manhã promovido pelo Sindicato das Empresas de Informática, o senador Marcelo Crivella foi o segundo pré-candidato à Prefeitura do Rio a participar do INCOM. Reunindo lideranças e empresários do setor para tratar da TI na cidade, o café aconteceu no Bistrô do Ouvidor, no dia 27 de junho. Em entrevista cedida ao TI Rio, Marcelo Crivella aproveitou para esclarecer o papel da TI no desenvolvimento da cidade do Rio. Eu acho que com um bom programa de TI, a gente pode evitar muita emissão de gás carbônico, porque a gente evita do funcionário da Prefeitura ter que trabalhar na sede, ele pode trabalhar em casa, e o contribuinte vira a sede. Nós podemos ter máquinas de atendimento eletrônico como tem em todos os bancos. Nós precisamos contar com todos os profissionais de tecnologia da informação no Rio de Janeiro para que a gente possa informatizar todos, eu diria, programas da Prefeitura que tratam de exigências, de taxas, de emolumentos, de fiscalizações, de aprovações, de alvarás, de projetos. Tudo isso pode ser feito de uma maneira muito mais simples, e já é feito em muitas partes do mundo, através da tecnologia da informação. A Prefeitura tem que criar infraestrutura, tem que estabelecer fibras óticas, se for o caso, mas precisamos ter uma Prefeitura virtual que funcione, que dê respostas às demandas do contribuinte, que seja ágil e que, acima de tudo, seja transparente, ética e combata a corrupção. Crivella ainda destacou como a Prefeitura pode contribuir para incentivar o empreendedorismo local. Olha, eu quero fazer com que o Rio de Janeiro seja a capital nacional do empreendedorismo. O Estado pode fazer isso facilitando nas burocracias municipais, pode fazer isso também com a renúncia fiscal, pode fazer isso também utilizando o seu poder estratégico de contratação para impulsionar o empreendedorismo. Eu acho até que nas comunidades carentes pacificadas, nós deveríamos implantar uma coisa que eu chamo de zona franca social, que é tirar imposto federal, estadual, municipal, o prefeito tem que ser um grande coordenador disso, para que ali se instalem essas empresas e possam gerar emprego e riqueza e renda em áreas que hoje estão degradadas. Em meio ao atual cenário que o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro se encontram, Crivella fez um panorama de quais serão os principais desafios que o próximo prefeito deverá enfrentar. Eu acho que é corrupção endêmica que se encontra nas obras públicas. Temos um caos na educação e na saúde, embora que se construa o programa da escola do amanhã, que eu não sou contra, mas a escola de hoje está acabada. Nós temos apenas um percentual muito baixo de ensino integral. Se nós formos falar sobre o ensino especial, que são as crianças com transtorno e com síndrome, a prefeitura fez um concurso para 2 mil profissionais, só contratou 100, 100 e poucos. Isso está um abandono total. Tem a questão da merenda, 2.500 crecheiras, mas que por problemas de saúde, tendo que carregar panela pesada e duas pessoas para picar quilos e quilos de batata, de chuchu e de cenoura diariamente, muitas delas ficaram com artrites, com artroses. Das 2.500, mais de mil hoje estão em requalificação, estão fazendo outras funções, porque não conseguem mais trabalhar na merenda e a merenda foi terceirizada a um preço absurdo. Nós temos problemas de toda a ordem na saúde, onde nos postos falta médico, falta remédio. E as pessoas, quando conseguem uma consulta, aí para fazer o exame que o médico pede, é um ano. E depois se sai o exame para fazer a cirurgia, é mais dois. Quer dizer, é uma coisa paradoxal. O café da manhã também contou com a participação do pré-candidato a vereador do Rio e professor Luiz Alfredo Salomão, que defendeu a criação de estratégias para defender o setor de tecnologia da informação do Rio de Janeiro, a informatização da administração pública e questões relativas a compras governamentais. E aí Legenda por Sônia Ruberti